Item 7, os processos 48.500, 280.2012,93 e 33.82.2011,80. Resultado da audiência pública, número 30 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz João César, a vigorar a partir de 14 de agosto de 2012, bem como a definição dos correspondentes e limites dos indicadores DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Entre 10 de maio e 15 de junho de 2012, foi realizada a audiência pública 30 de 2012, com o objetivo de colher subsídios à proposta de terceira revisão tarifária da João César e à definição dos correspondentes e limites dos indicadores de DEC e FEC. A SRD apresentou sua proposta final na nota técnica 105, quanto à definição dos limites de DEC e FEC. E a SRE analisou a proposta de revisão tarifária mediante a nota técnica 245. É o relatório. Conforme detalhado pela SRE, a revisão tarifária da João César é considerar o reposicionamento de menos 6,17%, com efeito tarifário médio de menos 6,61% para os consumidores. A tabela a seguir aponta os valores alcançados pela SRE para os itens da receita requerida, as outras receitas, os componentes financeiros e a receita verificada, bem como indica o quanto cada item contribui para o reposicionamento tarifário proposto. E aí o que se percebe é que a parcela A teve um impacto de menos 2,78% na revisão, com destaque para a redução do custo de compra de energia de menos 1,04% e também dos encargos setoriais de menos 1,40%. Transmissão também teve decréscimo de menos 0,34%. Em relação à parcela B, a redução de menos 4,69%, com destaque para a redução dos custos operacionais de menos 1,51%. Somadas às parcelas A e B, chega-se então ao IRT econômico de menos 7,1%, na verdade o reposicionamento que seria o econômico de menos 7,47%, com os subsídios de 1,30%. Chega-se então ao reposicionamento econômico da revisão de menos 6,17%, com componentes financeiros de 2,31% positivos e com a retirada de menos 3,86% decorrente da soma de, na verdade não é retirada, e menos 3,86% no item 7, linha 7, já é o resultado do reposicionamento econômico com os financeiros. Com a retirada dos financeiros do IRT anterior de 2,75% negativos, chega-se então ao efeito médio de menos 6,61%, apresentado e distribuído por grupo de consumo, na forma do quadro que se segue o parágrafo 6. Em relação ao fator X, o XPD de 1,28%, o X de produtividade, e a trajetória de custos operacionais do XT é zero, dado que estava na faixa A de eficiência. Aí o item 8 mostra um resumo do cálculo da parcela B, parágrafo 9 tem o quadro que revela o resumo dos custos operacionais, a etapa 1 com a atualização dos custos da empresa de referência do segundo ciclo, e a etapa 2 com a análise de benchmarking, em que a distribuidora ficou na faixa de eficiência, a razão pela qual o XT é zero. Receitas recuperáveis no parágrafo subsequente ao item 10, custo anual de ativos, eu vou direto para o item 13, em que há um resumo dos custos com aquisição de energia elétrica, que vão ser considerados na revisão tarifária. Como ela é suprida pela Celesc, aí estão os custos apresentados, o contrato que existe é um contrato com a Celesc, está aí apresentada a despesa. Os parágrafos 14 e 15 cuidam dos custos com distribuição e transmissão e encargos setorais respectivamente. Outras receitas no parágrafo 16, no 17 a receita é verificada. Componentes financeiros estão aí indicados, valor de R$ 113 mil, e no parágrafo 19 eu destaco o ajuste financeiro suprido, a supridora indicada na tabela do item do parágrafo 18, a SRT ressaltou que o valor de R$ 95 mil aproximadamente corresponde à quitação pela João César de todo o passivo gerado pela aplicação retroativa da 243 de 2006. Quanto aos limites de DECFEC, a João César pleiteou que fossem de 11 horas e não 10 os limites de DEC nos anos de 2015 e 2016, para o único conjunto da distribuidora, que é a Siderópolis. Segundo a João César, os seus percentuais de DECFEC serão afetados em grande escala por falhas atribuíveis à CELESC. A SRD, em resposta, afirmou que os limites propostos na audiência pública foram estabelecidos considerando-se a atipicidade da contribuição do suprimento na elevação dos indicadores de continuidade da João César, conforme dados apurados pela fiscalização na segunda revisão tarifária periódica da distribuidora. Com essas razões, a SRD propôs que não fosse acatado o peito da João César, mantendo os limites apontados na tabela abaixo. E aí o DEC de 11 horas em 2013 e 2014, 10 horas em 2015 e 2016. E o FEC 10 horas em 2013 e 2014, 9 horas em 2015 e 2016. Na figura abaixo apresentado o histórico de apuração global da João César, os limites dos indicadores de DECFEC propostos. E aí está a trajetória. E as bairras, o que se percebe é que a empresa tem ultrapassado o DEC. Em 2008 e 2009 ela conseguiu, e também em 2010 ficou abaixo, conseguiu não ultrapassar os limites de DEC. Mas em 2011 já houve a ultrapassagem. O FEC só ficou acima dos limites em 2006 e 2008, que ficou ali bem na fronteira. Desde 2009 que ela consegue atingir, não atingir o limite em relação ao FEC. Em relação aos limites propostos para o período de 2003 a 2016, pretende-se promover redução média geométrica anual de 2,35 no DEC e 2,60 no FEC. Disposto, considerando que com isso dos processos inteiros, ela vota por homologar a terceira revisão tarifária periódica da João César da Vigora a partir de 14 de agosto de 2012, que conduzirá o reposicionamento tarifário de menos 6,17%, com efeito tarifário médio de menos 6,61% para os consumidores. E aprovar a resolução autorizativa anexa, que fixa os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para os anos de 2013 a 2016. É o voto. O que é em discussão? Acho que foi a revisão mais homogênea que eu já vi até agora. Todos os índices foram mais negativos, mais ou menos na minha proporção, e a redução da tarifa foi praticamente a mesma em todos os grupos tarifários. E não deve ser tanto, 2.600 anexa de montanha. Isso, com certeza, ajudou. Quem é em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que eu decidi homologar a terceira revisão tarifária periódica da João César a vigorar a partir de 14 de agosto de 2012, quando zerar o reposicionamento tarifário de menos 6,17%, com efeito tarifário médio de menos 6,61% para os consumidores e distribuidores. Aprovar a resolução que fixa os limites de indicadores de continuidade DECFEC para os anos 2013 e 2016 e ser observado pela empresa.